METE! Säpinää! 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 Säpinää Helsingin kaduilla! Säpinää Helsingin kaduilla! Täällä mulla on jämä! Eitsä mulla on hämä! Hei katsomaan tarjona puhdas! Mut ootte vaan sikan iskoja! Emme ole ees tähtiä! Emme ole ees sankareita! Emme ole ees tähtiä! Emme ole ees sankareita! Tuuja tulemaan! Oh yeah! Pia nuoria tuketumaan! Oma nais! Sii on se poika juokse! Sii on se poika juokse! Säpinää! 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 Säpinää Helsingin jää hallistaa! Säpinää Helsingin kaduilla! A Thes que eu tenhoations, não não eu mais um Então a gente não tem um suíso, mas você fica em sua casca Eu estou em mío e táctio, eu me olho em sankareira Eu estou em mimo e táctio, eu me olho em sankareira E aí, se oitava polícia! E aí, se oitava polícia! E aí E aí E aí